Tem um reflexo como se eu estivesse na água aqui Mas nem a água tem esse reflexo Esquisito um pouco, né? Estranho um pouco, sim Mas o que interessa é que vamos continuar a nossa aventura no próximo vídeo Eu consigo dar... Eita, nós Eu faço isso? Vamos dar um save primeiro, peraí Estão prontos? Vamos lá Frustrante, pensei que eu consegui dar um save longo, gente Consegui dar um... Ih, rapaz Foi bom que eu dei o save mesmo E foi isso, então Aqui preso para sempre Deve ser uma vida desgraçada, né? Enfermeiro, já é para sempre preso, né?